Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerRioGames. Hoje voltamos com The Witcher 3 e obrigatoriamente corrigindo um equívoco aí. Mas antes, já deixa aqui o seu like matador pra dar aquela baita força no trabalho que a gente faz aqui. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos nossos vídeos, gostando. Se inscreva! Seja hoje um membro ativo dessa família de bruxos no YouTube que cresce a cada dia mais. Pessoal, hoje pela manhã eu postei um vídeo mostrando pra vocês como pegar a melhor espada do jogo, que era até então, na minha concepção, a espada de Tussan. Vi que vocês comentaram bastante sobre uma espada de aço do Cavaleiro de Tussan. Falei, cara, meu, existe isso? Sim, existe! Vocês disseram pra mim ali no comentário que essa sim seria a melhor espada de aço e eu fui atrás. Galera, não é que vocês tinham razão, meu? De fato, agora sim, oficialmente, trago pra vocês a melhor espada de aço do jogo. A espada de nome Cavaleiro de Tussan. Assim como no vídeo anterior, como regra aqui também, você precisa ter instalado e já iniciado ao menos a DLC Blood & Wine, tá? Com a região de Tussan já disponível, veja essa localização, pessoal. Bem aqui. Tão vendo aí? Aqui é um forte de bandidos, caras. Igual ao forte que nós já vimos aqui no canal, onde eu tive que passar um perrengue pra conseguir a tinta branca, lembram? Então, a diferença é que aqui o nível dos inimigos é menor, tá? Pra mim, apareceram com média aí de nível 40. Nesse save, eu tô usando o nível 37, tá? Então, achei que seria de boa. Foi nada, velho. Nem sei quantas vezes eu morri. O diferencial desse forte, pessoal, é que a quantidade de inimigos, né, é o dobro, se não o triplo daquele outro forte que a gente viu. E, obviamente, acabam ganhando na quantidade. Aliás, eu nunca vi tanto cachorro bruto num lugar só, meu. Eu acho que eu matei uns 15, mais ou menos aí. A minha estratégia foi a mesma que eu usei naquele outro vídeo. Ir até eles, chamar a atenção de uns 2, 3, sair vazado, que eles vão vir até mim. Mato eles ali na mocó de boa. Vou lá, cutuco mais uns 2, 3, saio e assim vou fazendo. Até conseguir me adentrar, né, no forte. Dessa forma, eu consegui, pouco a pouco, chegando mais próximo, até que, de fato, eu entrei no forte. Matei todo o restante que tava ali. E quando eu cheguei no topo, né, tem uma escadinha e tal, você vai subindo. Quando eu cheguei no topo do forte, eu encontrei, você vai encontrar, né, um mini-boss que também, caras, meu, é besteira, tá? É bem bobão. Dá pra matar ele de boa. Assim que você derrota esse cara, atrás da... ali nas tendas dele ali, pá, você vai encontrar o diagrama da espada de aço do Cavaleiro de Toussaint. De todas as espadas que eu peguei, pessoal, essa foi a mais peculiar até agora, e vocês vão ver. Ela é uma espada relíquia, né, e somente os ferreiros grão-mestre podem produzir. Lá no centro da cidade, a gente tem esse cara. Só ir até ele, comprar os ingredientes, caso esteja faltando pra você um ou outro, né, e forjar. Galera, saca só esse trem, velho. É ou não é diferente de todas as espadas que a gente já viu aqui no canal? Essa espada, meu, ela é muito louca. Tenho certeza que você vai querer essa belezinha no seu arsenal, não tenho dúvida disso. Bora ver os atributos, olha só. Bom, como de costume, né, já dá pra ver que ela é uma espada que o Liu não consegue usar agora, porque é necessário aí o nível 48 no jogo base. Eu ainda não tô fazendo NG+, né? Essa espada, ela vai dar um dano aí de 385 a 471, tá? Mais 300 de perfuração de armadura, mais 30% de intensidade do sinal Qain, mais 100% do dano bônus de acerto crítico, mais 20% de chance de acerto crítico, mais 15% de chance de causar incineração. Fora que ela também tem 3 slots pra cravar 3 runas e ainda assim melhorar o bate-bate da danada, né? Então, pessoal, vejam só. Vamos dar uma olhada em comparação com a espada de Tussan, que foi a que eu peguei e mostrei pra vocês no vídeo hoje pela manhã, na qual eu acreditava, né, que era até então a melhor espada de aço do jogo. Olha aí. Vejam que no meu nível, né, o dano é o mesmo, né, 385 até 471, mas o que diferencia elas, pessoal, são os atributos, né? Na primeira espada, que é a espada de aço de Tussan, nós tínhamos 250, mais 250 de perfuração de armadura. Já nessa espada de aço de Cavaleiro de Tussan, é 50 a mais, né, 300 de perfuração de armadura. Aqui foi trocado de chance de causar sangramento, 15% de chance de causar sangramento da espada de Tussan, pra mais 30% de intensidade do sinal Quen, né? Isso foi a troca aqui. O restante, nós temos aí os mesmos atributos, porém, um percentual maior, cara. Olha só, na espada de aço de Tussan, nós tínhamos aí mais 15% de chance de acerto crítico. Aqui, na espada de aço de Cavaleiro de Tussan, mais 5% disso, dando um total aí de 20% de chance de acerto crítico. Ah, a chance de inceneração continua 15 pras duas. Ah, e o bom... Ah, olha só, velho. O dano bônus de acerto crítico, pô, é 25% a mais na espada de aço de Cavaleiro de Tussan, do que, né, na espada de aço de Tussan. Caramba, que negócio confuso. Mas, enfim, claramente, pessoal, dá pra perceber aqui que, por pouco, a espada de aço do Cavaleiro de Tussan é, sim, melhor que a do vídeo mostrado hoje pela manhã, pessoal. Então, ó, oficialmente, essa espada é a melhor espada de aço do jogo. Como eu falei, e vou repetir nesse vídeo, né, não se atentem, pessoal, ao nível necessário e ao dano do meu vídeo aqui, tá? Porque isso varia muito do nível que você está quando você forja a armadura. Se você está usando, por exemplo, um NG+, ou não, tá? Então, por exemplo, se você está lá no nível 90, nível 80, num NG+, por exemplo, e você vir aqui forjar essa espada de aço de Cavaleiro de Tussan, com certeza, com certeza, o nível necessário e o dano serão maiores, tá? Então, não tomem isso aqui como referência. Mas já dá pra ver claramente que, estando no meu nível, comparando as duas, né, essa espada se sobressai, claramente, tá? Como eu falei também no outro vídeo, e repito aqui, há quem diz aí que a espada Vitz, né, que é aquela que você pega lá no final da DLC, é a melhor espada de aço. Realmente o dano dela é maior, mas, caras, nem só de dano bruto vive uma espada, né? Eu mesmo, eu acho que essa espada Vitz, ela é pra build de sinais, né? Podem ver que os atributos dela são todos focados em sinais. Mas, no meu caso, cara, eu não gosto, eu vou ser bem sincero. A minha build, né, eu tô procurando montar uma build matadora aí de bate-bate, cara. É pauleira, é flau no esqueleto, tá ligado? Então, com certeza, a espada de aço de Cavaleiro de Tussan, assim como a espada de Tussan, elas são mais balanceadas, né? Então, pra mim, sem sombra de dúvida, é a melhor. Então, galera, deixem a opinião de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer vídeo bem detalhado, na medida do possível, né? Apostar de acordo com o que vocês merecem. E vocês merecem, sim, um conteúdo de qualidade. Lembrando que o próximo vídeo agora do canal vai ser como conseguir a espada de prata, né? A melhor espada de prata, a Aeron Dite, que eu ainda não coloquei aqui no canal, mas vou colocar agora, vai ser o próximo vídeo, pra ficar tudo certinho, bonitinho, você tendo aí a oportunidade de pegar as duas melhores espadas do jogo inteiro com a última DLC, beleza? Pessoal, obrigado. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui, se por algum motivo absurdo tu ainda não deixou, agora é o momento, velho. Vai lá, ajuda o Lil. E também me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Obrigado.